Boa noite, vamos lá, fixar um comentário aqui, os piores erros no marketing, contábil, contábil, grande torres, contabilidade, Júnior Silva, seja muito bem-vindo, vamos fixar esse comentário aqui. Se eu fixar ele vira tema, não, se eu fixar ele vira tema e o pessoal lá vê o país, não sabe, né, também não. Fala Arnaldo, Júnior, Pedro Vitório, Igor Neves, tá ali, Igor Neves tá ali. Então vamos lá, boa noite a todos. Gente, vamos conversar um pouquinho aqui sobre os piores erros no marketing contábil, tá? Quem de vocês aqui já faz ou precisa fazer, quem está comentando, se ficar a gente vê, né? Entendi, se fixar a gente vê, beleza, pronto. Eu queria saber, Arnaldo, se consegue ver quando o Instagram sugere para outras pessoas. que eu já vi algumas pessoas usando esse artifício, eu não sei como, mas vamos tentar. Igor vai saber agora, Igor vai dizer agora. Exatamente. Aparece? Só no início da live. Só no início, né? Ah, tá. Mas é isso aí, vamos ver, é só. Quem de você aqui tá fazendo, gente, já tá fazendo marketing contábil, ou que precisa fazer, ou que vai começar por esses dias. Vai me dizendo aí quem é que já precisa fazer, ou vai fazer por esses dias. A gente consegue não raspar o meu, né? Tá, que aí o pessoal vai entrando, eu vou falando aqui e a gente vai pontuando, tá? Primeiro erro. Primeiro erro, pessoal, é você não ter um público específico, você não ter um público ideal, tá? Aí você vai dizer, Ricardo, mas eu tô começando agora, eu preciso atender todo mundo. Eu não consigo ter, escolher apenas um perfil de cliente, um tipo de cliente, porque eu quero atender todo mundo, tá? Porque esse erro, ele é muito grave. Porque, gente, quem atira em todo mundo não acerta ninguém. Você precisa ter um alvo. Você precisa definir quem é que você quer atingir, tá? Pô, Ricardo, mas eu não tenho nem cliente, tenho ali dois meses e tal, uma micro empresa, eu preciso captar cliente de qualquer forma. Isso não quer dizer que você definindo o seu público alvo para a linguagem de marketing, você vai esquecer todos os outros perfis de cliente. O que você precisa é definir quem é seu público alvo. Por quê? Primeiro, você vai conhecer a necessidade do cliente. Hoje mesmo me ligou uma pessoa, tá até aqui o papelzinho notado, a pessoa que me ligou querendo saber sobre contabilidade para a transportadora. Porque ele pesquisou no Google e viu que tinha lá uma empresa especializada em transportadora. O que é que ele fez? Ele disse, não, Ricardo, eu tenho um contador, gosto do meu contador, ele me atende super bem, só que ele não é especialista. E a linguagem que a gente teve hoje, a conversa que eu tive com ele, ele já deu para sentir que a gente conhece do ramo. Então, pessoal, quando você for falar com pessoas, fazer alguma estratégia de marketing, seja menos generalista possível, seja mais focado possível. E por que isso? Ter mais foco. Porque quanto mais foco você tiver, primeiro, você vai gastar menos dinheiro. Não pensa assim, no Brasil tem 20 milhões de empresas e eu vou querer falar com todo empresário. Não pensa assim, não. No Brasil tem 20 milhões de empresas e eu só quero atingir aquelas 5 mil empresas que tem aquele certo segmento. Pode ser uma microempresa, do ramo de arquitetura, falando aqui para a minha arquiteta que entrou aqui agora, Milena Vidal, do ramo de arquitetura de Salvador, Bahia. Então, esse é um segmento. Então, eu vou começar a falar para esse público. Oi, Aline, tudo bom? Falar para esse público. Tá, gente? Se vocês tiverem perguntas, podem colocar aqui que eu vou responder todas. Então, pensa isso. Qual é meu público-alvo? Então, antes eu não tinha um público-alvo definido. Eu tinha muita dificuldade de fazer uma linguagem de marketing. Quando eu parei, eu disse assim, não, eu só quero fazer marketing agora para a construtora e para a transportadora. E nós começamos com esse trabalho aqui na ConsulFace, tá? E foi criando um artigo no blog, foi criando uma linguagem específica, falando justamente das dores desse público-alvo, tá? Então, a gente pode chamar até de persona. O que é uma persona? É uma personificação desse cliente ideal. Então, nosso público aqui, construtora, tem uma persona que é um cliente na idade média ali de seus 30, 40 anos, começando sua empresa de construção, ele talvez seja recém-formado ou ele perdeu, ele não tem mais emprego, deixou de ser CLT e agora quer empreender no ramo de construção. Então, aquele cara que está com pequenas reformas, está pegando pequenos serviços, está desorganizado, precisa de um sistema, precisa de orientação na área tributária. Então, esse é a nossa persona. O nome do nosso avatar aqui, a gente denomina de Ericsson. Por ser um amigo meu, foi uma das primeiras pessoas, engenheiro, que eu tive contato para estar criando essa linguagem. Então, por incrível que pareça, Ericsson veio a ser cliente nosso aqui há pouco tempo, ficou aí no meu funil, no meu funil de vendas por muito tempo, mas eu sempre conversava com ele. Então, algumas vezes eu citava com o Ericsson e conversava sobre os problemas dos construtores e ele me dava ali o que o meu público-alvo precisava. Então, ele dizia, olha Ricardo, pega a obra e a obra tem pouco lucro e é muito desgastante, perde material, engenheiro fica daqui para ali, não tem mão de obra especializada, como é que contrata, eu vou contratar o cara que está ali a voa, eu não tenho condições para contratar, se eu contratar agora eu vou pagar muito o encargo social. Então, esses são os problemas do meu público. Então, pessoal, defina quem você quer atuar, defina, não queira sair fazendo marketing para todo mundo, tá? E qual é a dica que eu te dou para você nichar? Primeiro, qual é o ramo que você mais tem afinidade? Qual é o ramo que você mais tem habilidade? Pense nisso. Poxa, Ricardo, nenhum ramo, eu sou muito generalista, então tira assim, qual é o meu maior cliente? Qual é o cliente que mais me demanda ali coisas para estudar, para fazer? Ah, cliente X. Então, foca naquele perfil de cliente, porque ele pode ser um laboratório para você estudar. Aquele cliente que te demanda muito, que você está ali próximo, que ele está te demandando muito problema, ele vai servir justamente para que ele seja o seu laboratório. E aí você pode nichar, tá, gente? E fazer toda a estratégia de marketing através daquela questão. Podem? Se quiser, pode, pode, pode. Viu? Então é isso. Uma dica. Aliás, Ricardo faz isso. Eu não sei se vocês vão preferir fazer isso, mas eu, Ricardo, eu não gosto de nichar em segmento que paga ticket baixo, muito baixo. Então, por exemplo, ah, Ricardo, eu vou nichar em MEI. Não. Aliás, eu prefiro não atender MEI. Beleza? Prefiro não atender MEI. Não atendo MEI. Não está no meu radar aqui, como cliente. Já bateram microempedidores na minha porta. Eu disse que não. Não atendo o cara. E aí eu acabo direcionando para uns parceiros aí, gente boa, que eles estão aqui na live. Acabo direcionando para esse cara. Então, quem me procura, eu procuro aquele cara lá que ele atende muito bem. Tá, gente? Justamente para quê? Para que você possa segmentar. Você não vai conseguir dar conta de todo mundo. Então, o cara começa uma contabilidade hoje, um setor de contabilidade, ele quer sair atendendo Deus e o mundo. Isso não vai ser possível. Se você focar, por exemplo, aqui em Salvador, que é a cidade que nós estamos sediados. São 3 milhões de habitantes. Empresas que não acabam mais. Eu não conseguiria dar conta de todas as empresas desse edifício. Então, para que eu vou querer dominar o mundo? Tá, gente? Pensa isso. Dá para ser meu cliente? Dá. Não dá. Tira do seu foco. Tem que focar. Hoje até botei uma postagem até engraçada, né? Que você precisa ter foco. Não dá para você ser ginecologista e tarado ao mesmo tempo. É justamente isso. Quando você desescolhe algo, eu falei até disso, até sobre isso ontem com o Caio aqui, né? Na live. Quando você desescolhe, isso que é o foco. Beleza? Então, é importante você fazer isso. Eu só quero atender um segmento. Escolhe aquele segmento. Estuda aquele segmento. Anda com aquela persona. Vê o que é que ele lê. O que é que ele estuda. O que é que ele faz. E aí, tudo o máximo possível sobre ele, para você descobrir o problema dele. O que é que Nildo está falando aqui? Perfeito. E cadê ferro? Olha o que me dera, Nildo. Faço também nicho em construção. Fechei dois hoje. Um pequeno e um médio. Então, Nildo fez um pequeno e médio. Se Nildo não tivesse segmentação, ele estaria perdido. Por quê? Talvez ele estaria atirando num alvo muito menor. Qual a vantagem de você ser especialista? Você conseguir ter um diferencial competitivo. Então, se você tem uma empresa de construção, Nildo. Você é especialista em construção. E tem outro contador que não é especialista em nada. O seu cliente vai dizer, poxa, mas aquele cara lá é especialista. Ele sabe tudo sobre o meu problema. Sobre outros, sobre mim, sobre o meu problema, o cara sabe. E as pessoas estão ali para querem resolver o seu problema. O cliente quer resolver o problema dele. Ele não está, ele está pouco se importando se você tem seus problemas. Ele quer saber dele. Você resolve o problema dele, resolve. Então, ele paga por isso. Tá bom? Sidney está dizendo aqui que, dando boa noite a todo mundo. Olha aí. Dando boa noite aí. Boa noite. Sidney está acompanhando de Mato Grosso. Campo Grande e Mato Grosso. Mato Grosso do Sul, né? Então, é isso. Tá, gente? Então, o primeiro erro que foi citado aqui foi a questão de você não ter um público alvo. Então, não seja generalista. Tá? Olha aí, Nildo falando. O cara passou por dois contadores. Deu ruim. Poxa. O cara passou por dois. Não resolveu. Só um especialista. O que acontece com o especialista? Ele cobra mais. O especialista consegue resolver seu problema. O especialista consegue dar o direcionamento que um ultra-generalista não consegue. Então, é justamente isso que o cliente precisa. Tá? Nem pediu desconto. Pois é. Vai pagar três vezes mais para nós. Olha. Geração de valor. O cara percebe o valor. Aquela história de... Ah, o preço está lá embaixo. Me tira. O cliente não paga mais quando ele não vê diferença no serviço. E ninguém vai pagar mais, não. Posto de combustível mesmo. Posto de gasolina. Você vai abastecer um carro. É tudo igual. É commodity. Você chega num posto, está R$5,20. Chega no outro, está R$6. A mesma gasolina. Você vai perguntar, oxe, por quê? Não. Vou embora daqui, abastecer no outro. Porque é tudo gasolina. É commodity. Beleza? Então, é isso. Se tiverem mais perguntas aí, podem fazer. Aqui eu já vou para o segundo erro. Nossa live hoje vai ser um pouco maior. Não estou com pressa não. O Igor disse que vai dormir aqui. Então, vamos lá. Segundo erro, pessoal. Estão preparados para o segundo erro aí? Estão preparados aí para a bomba? Postagens aleatórias no Instagram. Um grande erro aí da maioria das pessoas que começam a fazer marketing contábil. Postagens aleatórias no Instagram. Pois é, Lido. Dinheiro. Pois é, Lido. Postagens aleatórias. O cara começa a fazer postagens só para ter curtidas. Você não precisa de curtidas. Você precisa de clientes. E o cara coloca um monte de coisa no Instagram. Coisas muitas vezes até pertinentes. Só que com a estratégia errada. Nada é pior do que ter a ferramenta com a estratégia errada. Pô, velho. Pô, valeu. Pô, valeu aí. Nada é pior do que usar a ferramenta com a estratégia errada. Então, o cara coloca no Instagram. Ele quer dar um super conteúdo dentro do Instagram. Isso é a pior burrice que se faz dentro do Instagram. O Instagram não é lugar de você encher de texto. O Instagram, ninguém quer ver anúncio no Instagram. Ninguém quer ser interrompido. No Instagram, as pessoas querem ver pessoas. O Instagram é rede de relacionamento. Você tem que estar ali se comunicando com as pessoas. Então, evita ficar fazendo oferta direto no Instagram. Evita chegar no Instagram e falar assim, mude sua contabilidade para a contabilidade XPTO. Evite. Porque poucas pessoas vão aceitar o seu convite sem te conhecer. O que você deve fazer no Instagram? Você deve gerar valor. Deve ser conhecido. Eu não sei se vocês já ouviram falar da pirâmide de vendas. Que é a pirâmide de chat homes. Não sei se vocês já ouviram falar ou não. Se vocês já ouviram, diga aí que sim ou que não. Então, o que acontece nessa pirâmide? Vamos imaginar que você tem uma pirâmide aqui. Vamos imaginar que aqui são pessoas que não estão interessadas. Vou botar aqui um pouquinho mais. Vamos botar aqui. Vou mostrar aqui o seguinte. Imagina o estádio de futebol. Vamos imaginar que aqui. O estádio de futebol está lotado. O barradão está lotado. Tem 50 mil pessoas no barradão. O Vitória está dando 21 a 0 no Real Madrid. Beleza? Então tá. O que acontece? Tem 50 mil pessoas no estádio. Aí você faz uma oferta no produto. Tem 67 pessoas que não estão interessadas e nunca vão comprar de você. Tem 20 pessoas que não sabem do seu produto. E talvez comprassem de você. Tem 10 pessoas que provavelmente compram de você. E tem 3% das pessoas que vão comprar de você. Olha o que a gente faz. A gente geralmente faz o que? A gente pega todo o nosso esforço de vendas. Nosso esforço de marketing. E direciona para onde? Para aqui. Para essas 3 pessoas que estão decididas que vão comprar de você. E você faz o tempo todo um trabalho para você vender apenas 3%. E o que é que você encontra aqui nesses 3%? Você encontra todo mundo que quer vender. Então vamos imaginar que você é um escritório começando agora. Que a maioria das pessoas que estão aqui está começando agora. E vem para os 3% fazer oferta no Instagram. Ou no Google, no YouTube, se vai onde for. Ela vai fazer diretamente a estratégia aqui de venda. Ela quer fazer. Olha, compra de mim. Faça a contabilidade comigo e tal. O que acontece nesses 3% aqui? Acontece que aqui tem a Contabilize, tem a Agilize. Tem um monte de contabilidade online. Aqui tem outras contabilidades bem consolidadas no mercado. E você é pequenininho. Você não vai conseguir ganhar visibilidade. Por quê? Porque você está no meio de tubarões. O que é melhor você fazer? Você descola daqui. Sai desse público que você é uma briga imensa de concorrentes. E você vem pegar esses concorrentes aqui. Então aqui agora, você deixa de focar em 3% das pessoas. E você vai focar em 30% de pessoas. Aqui tem 10%. Aqui tem 20%. E esses 67% aqui, Ricardo? Esse 67% você não vai focar agora. Você vai criar conteúdos. Para quando essas pessoas entrarem nessa parte da pirâmide, elas começarem a te conhecer. Então você precisa criar conteúdo, criar valor, para elas começarem a te conhecer. Para que um dia, quando elas estiverem prontas para comprar, elas lembrarem você. Porque nesse momento de decisão de compra, é que as pessoas vão tomar decisão de quem vai comprar. Só que antes disso, você pode verá valor para ela. E se tornar conhecido nesse momento. Tá, gente? É quando você precisa dar conteúdo, dizer que é a pessoa capaz. Quando a pessoa estiver pronta, que sai desse funil aqui, ela vem para aqui. Então ela vai lembrar de você como contabilidade. Beleza? Então, um dos grandes erros aqui do Instagram é justamente esse. O cara vem com a oferta direta e dá a oferta direta. Evite fazer isso. Instagram é relacionamento. Faça branding, fale um pouco sobre o seu trabalho, avul de pessoas, tirando dúvidas. E não esqueça, no Instagram não é conteúdo para ser procurado. Diferente do Google. No Google, quando alguém está com intenção de compra, quer comprar um refrigerador. Você quer comprar um refrigerador. Você vai para onde? Você entra aqui no Instagram ou você vai no Google? Tá? Responde aí vocês. Se alguém quiser contratar um gesseiro, não é, Jardel? Decorações em Drogal. Fez o nosso serviço aqui, aqui na ConsulFiz. Você quer contratar um gesseiro. Você vai para onde? Vai para Google. Você vai para OLX. Mas você não vem no Instagram procurar um gesseiro. É muito difícil. A menos que você conheça o profissional. Então, no Instagram, você deve impulsionar suas publicações, porque as coisas no orgânico aqui no Instagram é muito lento. Você deve impulsionar o tempo todo ali, justamente para que as pessoas vejam e se tornem conhecidas. Olha o que o Dildo fala aqui. Às vezes demora meses para o Lidio decidir. Às vezes demora meses. Essa pessoa que eu falei para você, que é meu avatar, ele demorou dois anos para mim, para a minha contabilidade, para a ConsulFiz. O que você acha disso? Tem um tempo dele tomar decisão. Ele já tinha um contrato contra a contabilidade. Então, não era de uma hora para a outra, aquele ia mudar. Acontece que, às vezes, a gente fica só martelando. Compre de mim, compre de mim, compre de mim, compre de mim. Não é dessa forma. Você tem que ter conteúdo. Às vezes, a sua pergunta pode ser agora assim, Ricardo, mas como é que eu vou gerar conteúdo? Toda pergunta de um cliente seu, pode ser um vídeo, pode ser um artigo no blog. Toda dúvida que alguém faz, todos os dias alguém te pergunta alguma coisa. E, ainda assim, perguntas de fóruns, dúvidas de grupo de WhatsApp, que vocês podem estar lendo, pode ser criado conteúdo. Então, gente, esqueça de ficar batendo em vendas no Instagram. Relacionamento, matar a dor. E aí, você leva esse cara para outro canal seu, que é o seu site. Que é o terceiro erro aqui de muito escritório em contabilidade. Que eu vou falar agora. E aí, até aqui, está tudo bem? Estão gostando? Aprendendo alguma coisa aí? Dá um legalzinho aí se estão gostando, se está útil, se não está. Se não estiver útil, eu caio fora. Se estiver gostando, eu passo mais meia hora aqui. Estão vendo o coraçãozinho aí? Pronto. Então, gente, ó. Um outro grande erro que muita gente comete, que é o erro que te bate muito. Não tem como. Tá, tem como sim. Mas se você fizer uma estratégia de marketing, se você fizer uma estratégia de marketing contábil, sem um site, você vai ter grandes problemas. Tá? Por que grandes problemas? Porque, gente, é muito difícil você fazer uma estratégia de forma correta sem um site. Eu não estou falando aqui de qualquer site, tá? Isso serve para você também, Jardel, né? Esses ensinamentos aqui também servem para você também como profissional aí de gesso, forro e gesso. Por que você não pode ficar sem um site? Pessoal, o Instagram, ele não é seu terreno. Então, se você coloca agora 15 mil seguidores, 20 mil seguidores no Instagram, você não tem, você não é dono daquele pessoal. Na hora que o Facebook não quiser mais você ler, ele pode travar sua conta. Então, o seu site é a sua casa. Outra, o site não é somente um cartão estático lá na internet. Você precisa gerar valor para o seu site. Seu site precisa ser encontrado. Quando alguém pesquisar pelo serviço que você quer, que você se propôs a fazer, digamos, contabilidade para supermercado, quando alguém pesquisar por esse termo, você tem que ser encontrado no Google. Então, se você não está sendo encontrado no seu site através da palavra-chave, da persona, do público-alvo que você criou, então, quando você fala assim, eu quero atender supermercados. E se você se prepara tudo para supermercado, alguém chega no Google e coloca na pesquisa contabilidade para supermercado, ele tem que te achar. E se você não estiver na primeira página do Google, provavelmente você não vai ser encontrado. Eu não clico na segunda página. Eu não sei aqui de vocês quem é que clica na segunda página. Grande Bernardino, beleza? Eu não sei de vocês aqui quem clica na segunda página. Só que eu não clico na segunda página. Acredito que a maioria de vocês também não clica. Não vai até a segunda página. Porque você acha que tudo que se tem ali está encontrando os melhores que estão na primeira página. Então, o que acontece? Para ficar na primeira página, existe duas formas. ou você paga para ficar na primeira página e o fato de você pagar não quer dizer que você vai vender, ou você faz com que seu site seja encontrado na primeira página. Beleza? só que se seu site não for bom não estiver bem preparado você não vai ser encontrado. Tá, gente? Nem adianta pagar pelo pelo clique grande de Reginaldo tudo bom pelo clique que você não vai ser encontrado. Olha que o Bernardino disse aqui eu tenho uns 10 anos que ele tem a segunda página. Puxa, 10 anos provavelmente foi algo tão específico mas tão específico que ele não encontrou na primeira página e teve aqui na segunda. Provavelmente algo muito específico. Então, gente foca no seu nicho público adequado tenha uma estratégia e esteja na primeira página seja pagando ou seja de forma entre aspas gratuita. Tá? Beleza? Vamos para o quarto o quarto erro não vou nem entrar em todos os méritos aqui do site senão daria aqui 10 horas só falando sobre site beleza? Quarto erro tráfego tráfego aí você faz seu site joga na internet e não paga nenhuma publicação faz seu site coloca na internet seu site está lá certo? Quem te encontra agora? Ninguém ninguém sabe o tráfego parado é como se o seu site parado sem visita é como se fosse uma loja numa rua deserta ninguém vai visitar deixa eu só ler aqui os comentários dos amigos Grande Anderson aqui Anderson pergunta o que te leva para o primeiro lugar é uma pesquisa boa é justamente o tráfego o tráfego ele pode ser um tráfego pago ou tráfego orgânico tráfego tráfego pago é quando você paga para o Google para estar em primeiro lugar só que isso depende também dos seus concorrentes está todo mundo querendo anunciar o tráfego orgânico é quando você está bem ranqueado e posicionado o seu site tem estratégia de SEO para ser encontrado que é muito mais complicado exige muito mais tempo de preparação e existe um trabalho profissional atrás disso através de SEO Search Engine Optimization é você preparar o seu site para que os buscadores não só do Google mas do Bing e do Yahoo entre outros eles possam encontrar o seu site então você faz toda uma configuração no site internamente e externamente para que você seja encontrado SEO você não paga diretamente ao Google agora se você quiser aparecer amanhã na primeira página pagando eu consigo também eu faço a campanha para você bota lá para você pagar um por clique e você vai entrar amanhã mesmo na primeira página é fácil vai garantir que você tem a venda não eu não sei se você vai ter venda só que já é uma chance porque você está ali visível tá e esse grande erro pessoal é o pessoal não fazer tráfego é o pessoal não pagar para ser encontrado eu vejo muitos sites de contabilidade de sites bem feitos mas que não são encontrados de forma alguma porque não não tem estratégia de SEO e nem estão sendo nem estão pagando ali ao Google para ser impulsionado não adianta você ter uma Ferrari e não ter combustível é mais ou menos isso você tem uma Ferrari que é o site bem feito mas você não tem um combustível que é o pagar ao Google para ser encontrado tá prepara-se a RC quem quiser ir se preparar para o exame de suficiência e nosso amigo Fernando aqui prepara-se a RC tá gente só visitava segunda página para fazer seus trabalhos de faculdade e você não descobrir tá vendo você tá bom para eu achar que você não copiou de algum site né Fernando tá bonito isso sacana então tem isso aí tá exatamente sem pagar o Google aí é muito mais complicado mas existe sim e sabe qual é o lado bom de fazer hoje um SEO é que a maioria das empresas de contabilidade não fazem então é muito fácil ranquear na primeira página tá a gente tá arranqueando para contabilidade para construtora para transportadora aqui em Salvador nós somos o primeiro nesses nichos até no ramo de saúde que a gente não faz trabalho nenhum vira e mexe aparece alguém procurando né só vocês entenderem o trabalho como é importante tá é Anderson fala exemplo aqui na minha cidade só tem dois contadores na minha cidade ora estou em primeiros ora outros escritórios estará quando a pesquisa é contabilidade na minha cidade o problema é que você só está sendo encontrado porque não tem concorrência Anderson porque se eu quiser hoje aparecer na sua cidade com a estratégia na sua cidade você não vai mais ser primeiro então você e seu concorrente estão possivelmente sendo achado por sorte não entregue seu crescimento muita sorte aproveite que talvez esse cara não saiba e configura seu site direitinho faça uma estratégia de SEO esteja no primeiro lugar por um trabalho seu beleza então tem a questão do tráfego já está acabando deixa eu só fazer o último erro aqui o último erro é não se envolver com o marketing e a venda do negócio contábil aliás a maioria dos escritórios nem tem alguém responsável pelo marketing e pelo vendas tá em segundo lugar quando algumas empresas contábeis contratam uma agência ela larga tudo na mão da agência agência de marketing não é que não dê resultado dá resultado sim é como a gente contabilidade a gente não dá resultado para todo tipo de cliente tem o perfil de cliente que a gente não se contabilidade não vai servir a mesma coisa a agência de marketing o trabalho tem que ser feito a quatro mãos então se você está ajudando a agência de marketing ela te ajuda também a crescer agora se a agência de marketing você está fazendo o seu trabalho e a agência de marketing não te ajuda é outra situação então assim você não pode delargar falou Marcelo prazer também Marcelo Montes você não pode deixar o seu trabalho em vão vou pegar aqui o meu negócio e vou deixar na mão de uma agência apenas por quê? porque pessoal é o crescimento da sua empresa contábil se é o crescimento da sua empresa ela é importante você vai terceirizar a sobrevivência do seu negócio pense bem tenta botar aqui um carregador você vai terceirizar a sobrevivência do seu negócio pense direitinho eu não faria isso eu no seu lugar ficaria mais atento tá gente? então é isso esses são os erros aí que eu listei pelo menos cinco que eu listei hoje são vários a gente poderia listar aqui mais uns cinquenta só que eu não tenho certeza se o cabo ali carregou eu não vou fazer muito esforço também e o que acontece eu ano passado final do ano passado eu ministrei umas sete palestras sobre marketing contábil eu fiz as terças do marketing contábil e o que aconteceu nessas terças do marketing contábil eu fiz sete aulas mais ou menos entre uma a duas horas explicando uma série estratégias inclusive estratégias que eu uso aqui na ConsulFiz estratégias que deram certo estratégias que não deram certo eu compilei essas sete palestras e está num treinamento que eu vou lançar na segunda-feira então quem quiser adquirir as sete palestras gravadas com várias estratégias muita gente que está aqui assistiu as palestras gratuitas só é falar comigo Ricardo eu quero no direct Ricardo eu quero ter acesso às palestras que a gente vai vender num preço bem acessível vai ser apenas 97 reais tá gente e se você não gostar das palestras você pede o dinheiro de volta se não gostar pede o dinheiro Ricardo sua palestra é uma merda eu não gostei você vai pegar eu vou te devolver seu cartão seu dinheiro sem perguntar nada manda um e-mail pra mim Ricardo quero o dinheiro de volta mesmo que você tenha assistido as palestras eu vou devolver seu dinheiro fica aqui o meu compromisso com você se você não aprender pode dizer assim Ricardo não gostei quero de volta tá bom então quem ficar interessado fala comigo no direct as pessoas que adquirirem primeiro vai ter nesse valor acessível de 97 reais onde você vai estar dizendo o que quer tá pois é bacana obrigado tá bom gente e é isso eu vou ter que sair agora continue com Deus tá aí no tá aí no no direct fala comigo abraço até mais ampla chega um pouquinho atrasada a gente se vê aí abraço